Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, carro vlog, carro filmador Esse é o canal automotivo do Youtube né Vamos começar aquele vidinho tradicional A bordo do Honda Civic LXS2008 Manualization Vamos começar aquele vidinho Vai que dá tempo, vai que dá tempo Os caras seguram né Se for pra entrar rapidinho assim os caras seguram Agora o ruim é quando o tiozinho entra na tua frente e ainda anda devagarzinho né Se for pra entrar entra mas desenvolve a velocidade na via Bom, mandar um abraço aí pro, acho que é Pedro Ele adicionou no Facebook, eu posso confundir os nomes porque adicionou Dois inscritos no canal que acompanham e adicionaram eu ao mesmo tempo Eu tava trocando idéia com os dois ao mesmo tempo, eu acho que é Pedro mesmo, o outro Eu não lembro se era Rodrigo, o outro eu não lembro se era Rodrigo, o Diego, eu sou muito ruim mesmo pra nome Eu não presto atenção no nome, as vezes até lembro o assunto e tudo mais Mas o principal que é o nome da pessoa eu esqueço de gravar né De marcar, acho que é Pedro mesmo, ele tava trocando idéia lá Ele tem um Civic também, ele tem um Civicão, ele mandou as fotos do carro dele Ele tá com roda 018, eu achei muito bonito porque tá com a suspensão original E não precisou alterar a suspensão que tipo assim, pra mim ficou num conjunto bem bacana Aquele porra daquele carro lá tá segurando todo mundo velho, olha só a fila de carro que tem atrás de mim velho Pra fazer coisa feia né O cara não me deu a passagem não, você viu? Nossa, ele vai virar na onde? Vou ficar esperto aqui na hora de filha da puta Segurou todo mundo Tem um povo que eu vou falar Olha o outro atravessando de moto com o pé No chão, meu Deus Na rodovia Que doido Bom, então Eu tava falando aqui do carro do Nosso querido Pedro lá Pode ir, Montinho, não vou atrapalhar você não Ele mandou as fotos do carro dele Ele tem um Honda Civic também É prata Prata, cinza, acho que é prata Tá com as rodas Aero 18 Tá com a suspensão original Achei bastante interessante Porque casou certinho as rodas A polegada das rodas com o carro original Porque normalmente quando você põe uma roda maior Você tem que alterar um pouco a suspensão Pelo menos as fotos que ele mandou pra mim lá Tipo assim, ficou uma coisa Que dá pra falar que é até original do carro Porque ficou, sabe, ficou certinho o perfil, a roda em si Acho que ele falou que é da Audi, a roda É um modelo até bonito, a roda Ele colocou os faróis de Angel Eyes, né Angel Eyes, olhos de anjo Que normalmente as BMWs, toda BMW tem Mentira, as novas 116 e 118i não tem De 2013, 2012, 2013 pra frente As novas BMW não tem Virou opcional, só as top de linha Que tem, né Uma burrada da BMW Já que a marca deles, né Eu sempre tô falando aqui nos vídeos de BMW A paixão que eu tenho pelo carro, né Sou fã da marca E é uma pena eles tirarem o que é marca registrada deles Que é o olhinho, né Você conhece uma BMW vindo de longe Por causa do olhinho, né Os Angel Eyes, olhos de anjo E ele tem no Civic, ele colocou Já vi lá no grupo lá que eu acompanho do Civic Eu já tinha visto bastante gente que colocou Inclusive um amigo meu O Peterson Ele acidentou com o Civic dele Ele aí estragou o farol Ele tava na dúvida de colocar Mas ele acho que optou em deixar os originais mesmo Mas eu acho que é bem interessante, cara Eu não colocaria talvez pelo preço Que é bem caro, sabe Os faróis aí Ele mandou até um anúncio pra mim Lá tá na faixa de uns mil reais mais ou menos Então eu acho que é um investimento alto assim Pro farol, né Colocaria talvez uma central Que é o próximo passo depois da roda Mas se tivesse pra investir legal mesmo Pra deixar o carro bem diferenciado Os Angel Angel Ease Angel Eyes Eu não sei como é que a pronúncia Correta que o meu inglês Não é lá grandes coisas Não falo inglês fluentemente Mas eu acho que é bem bonito Quem quiser dar uma pesquisada aí no Google Ela coloca aí Farol de Angel Ease Angel Eyes Do Honda Civic Estragou o caminhão O lugar que estragou a firmeza pra caramba O Fiesta tinha queimando um óleo fodido Aqui o legal É que a mão é dupla Só que tipo Você não Você não Ninguém anda na mão certa Tem um cego aqui atrás Com o farol alto Não sei se o farol dele está Está queimado um E o outro está no alto Sem noção Então Mas voltando ao farol aqui Eu acho bem bacana O farol de Angel Ease Só pelo preço Se achasse até na faixa de uns 600 reais Que fosse aquele que tem o foco Que é o verdadeiro farol Porque tem uns na internet Que vende que é os Tabajara Os Tabajara eu não compraria não E aí Festinho Vai liberar pra nós? Obrigado Os Tabajara eu não compraria Que primeiro que queima Segundo que Eu acho que ele não fica tão bonito Parece que um carro Querendo acelerar comigo aqui atrás Vamos ver o tanto que vai Que eu não reservo 136 de terceira marcha Caraca Eu não reservo também Eu já estava Não queria acelerar não Mas o cara parece que está Meio cego Com o farol alto Na verdade Ele está com a olho mesmo Eu começo a correr Que eu presto atenção no trânsito E aí Uni Deixa nós passar Obrigado Então Eu estava falando do farol Achei bastante interessante Foi um assunto que ele pediu Para mim falar Embora eu quase não falei tanto Eu parei algumas vezes Para brigar Para xingar o povo no trânsito Para acelerar agora Cargo na reserva porra Do carro aqui agora Mas está bom Dá para não rodar Até uns 90 e poucos quilômetros Enfim Para quem tem um Civic Que quer dar uma modificada Legal no carro Eu acho que o farol Ele é um É um opcional Um item Que é legal Você mexer na iluminação Do carro Com os faróis De engine wheels Umas rodas Que nem ele fez Ele colocou Roda 018 Ai 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 Colocou Roda 018 Mexeu na Acho que ele está Mexendo Na parte estética Do carro Para colocar Estilo SI Que já tem Na realidade Ele colocou O embleminha Vermelho Na parte de trás Acho bastante Legal também Tem algumas cores Que fica mais chamativo Que nem um amigo meu Ele tinha um New Civic branco Envelopado branco fosco Com as rodas Do modelo Que eu estou comprando Cromadas E na frente A grade da Honda Era esse vermelho Então acho que fica Bastante bonito Assim Tem algumas cores Que fica até mais Do que outras Mas enfim Esse vídeo Vai ser mais Para falar isso mesmo Em breve pessoal Estou querendo fazer Vidinho agora Também postar Os vidinhos De gameplay Porque eu vi Que tem uma molecada Mais nova Que acompanha o canal Aí também Eu gosto bastante De gameplay Eu jogo muitos jogos Assim no computador No videogame Eu tenho play 3 Jogo online GTA Estou jogando agora Euro Truck 2 Ele é estilo a câmera Aqui assim Da GoPro Só que dirigindo um caminhão Tem uns modos Eu estou Baixei agora também O City Car Drive Vou estar fazendo Vidinho também Então é legal Que em breve Vamos ver se o canal Vai ter algumas novidades Aí também Para mesclar Essa coisa de carro Com game A maioria da galera Curte aí Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos Que acompanham o canal Um abraço Até o próximo vídeo Tchau